Agora vamos filmar de Andres dos Reis até Paratini Ainda é Andres dos Reis 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 Atenção, lombada na via 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 Control de velocidade reportado mais adelante. É uma cidade de São Paulo. É uma cidade de São Paulo. O que você está sentindo? O que é o que é o que é o que é o que é? Tchau.